É caro, bobo e cojo. Bom dia a todos. Bom dia, segunda-feira. Ojo Ajé, dia de Ajé, Ajé Xalu, filha mais jovem de Olokum, irmã de Epejá, pai dos peixes. Hoje, dia da chegada de Ajé no mundo. Disse que Ajé, a dona da riqueza, dona da concha, em África, em tempos remotos, a concha era o dinheiro. Então, Ajé, a concha, associada com a riqueza e com o trabalho. Não é só riqueza, vai cair do céu. Não, não vai não, tem que trabalhar. Então, conta que Ajé era muito curiosa e ela gostava de seguir o pai nas incursões que ele vinha para a terra. E Olokum, muito esperto, muito sábio, sempre percebia a presença da filha e deixava até um certo ponto. Então, um dia chamou ela e disse, minha filha, não venha para a terra, porque o teu brilho cegará os humanos. Disse que a espuma prateada da onda do mar é Ajé. Sua cor, inclusive, é o prateado e o branco. E, então, um dia essa menina se resolveu se aventurar. Criança, né? Elas gostam de testar os limites. Daí ela vem, então, para a terra. Chegando na terra, as pessoas conheceram o poder do dinheiro. Muitos conheceram, então, o entendimento do trabalho. E aí que começou o movimento capitalista. Então, vamos dizer que Ajé é a primeira capitalista que introduziu no mundo humano o capitalismo. Hoje, mais tarde, vou passar a história de Ajé para vocês.